Música 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 Alguém tem questão fazer pergunta o texto É eu assim eu acho que assim é muito informação que a gente tem que saber usar eu vou falar uma exemplo que aconteceu comigo no começo dez anos atras eu nunca saia do colegial, não tinha noção do que trabalhar, que é uma profissão. Aí eu entrei na faculdade e eu falei forte de publicidade, é o que eu entrego. Aí o pessoal fala, vim por eles, trazer as propagandas e eu lá sozinha. Aí vem a televisão desemprego. Sabe quando você fala, agora eu estou entendendo por que as pessoas ficam desempregadas, porque eu não tenho conhecimento que eu vou ter, eu tenho que sair da faculdade. Aí de repente, do nada, me deu uma ideia de ver se eu achava os currículos das pessoas. Aí eu olhava isso na televisão, o nome das pessoas, eu procurava na internet. E a partir daí eu achei tantos sites, tantos, tantos sites, tanta coisa que você nem imagina que tem aqui. E eu cheguei a virar o mundo, sair do Brasil, em Paraná, na Argentina. E coisas que existem, que eu acho que a gente tem que saber como usar disso. São pessoas que se formam e que dão, nossa, eu, por exemplo, exemplos, eu não sei, vocês conhecem a ação educativa, a gente está aqui. É, não conhece a ação educativa. Ah, não, desculpa, é, 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 é E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, acho que é isso que a gente tem que procurar. Tem que entrar em contato com esses meios e abrir portas para o conhecimento, assim como vocês também. A Santa Cativa já está aí no sistema, mas não tem tanta gente aqui em São Paulo que conhece. É isso que eu acho. Eu fui aluna da Casper também na mesma época que a Bianca. Eu queria te perguntar se você teve alguma dificuldade em procurar dentro da universidade, de tratar da faculdade, esse tipo de aula diferente, que eu fui aluna, eu sei como são as aulas da faculdade. Pelo que eu vi é muito diferente do que eu tive nos meus quatro anos, meus seis, vai eu por um pouquinho. Mas eu queria saber se você teve alguma dificuldade lá dentro. Eu posso só perguntar também? Pensando também na sua experiência em Asia, e também com o que é esse diálogo, por exemplo, para pensar em uma outra lógica, no uso dessas tecnologias, esse tipo de coisa. Foi uma pergunta que a gente fez em alguns assinamentos. Mas vem também de uma experiência, assim, de um modelo escolar da universidade particular. É um modelo orientado muito para o articular e tudo mais. E aí esse, vamos dizer, esse formato, padrão, diálogo, essa falta de diálogo, eu acho que muitas vezes se intensifica nesse contexto também. Então, como que foi essa negociação? Lembrando que eu também fui na Casper que um ano antes de eu entrar ainda tinha taquicrafia lá. Eu vou começar a falar com a Dereja, porque como tá, onde? Parece que muda mais fácil, né? Naquela época era ainda a dificuldade tão feita. Mas, é... Pode ser, pode ser? Muito legal te ouvir. Acho que tem essa conclusão que é super freiana, né? Ou seja, que a gente precisa dialogar para além dos muros, precisa dialogar com outros conhecimentos que são produzidos, outros saberes e tal. A EJA hoje vive um processo intenso de juvenilização, né? Então, jovens entraram com muita força na EJA, também entrando com muita intensidade, a maioria jovens negros escritos na educação regular que vão para a EJA, né? E muitos com uma forte experiência com as novas tecnologias, com a internet, com, né? Eu queria te ouvir sobre isso, né? Se você chegou a abordar esse momento da EJA, né? E que passa por uma crise profunda de inadequação, né? A outra coisa, também, saber mais de você, do lugar que você ocupa os nossos movimentos, sobre o Plano Nacional da Educação, né? Como vocês... Como vocês viram o processo de tramitação do Plano Nacional da Educação e os desafios colocados hoje na política, tá? Eu também queria... Eu também queria... A escola de rodada, tipo, como é essa fase? A vontade é de ter que fazer o papel assim que ela vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai... Seja... Primeiro mais uma... Pode ser, não. Obrigada. Eu tenho convicção disso, de que talvez ele não tenha noção do quanto falta para ele de informação, de abertura, para que ele possa usar as tecnologias junto com os seus alunos, com essa abertura que a aluna comentou contigo, de que ela tenha prazer ao pesquisar uma coisa que o professor propôs que ela fizesse. Acho que a gente fica naquela coisa da resistência e aí a gente acaba não propondo as atividades que deveríamos propor. E é porque a gente não tem esse olhar distanciado. Então, chega uma pesquisadora como você, faz um trabalho desse e revela tanta coisa. E aí a pergunta, houve um retorno disso para a escola? Depois sentou com os professores e conversou com eles sobre isso? Porque eu acho que o sentido da pesquisa está no retorno depois. Então, eu queria saber um pouquinho. Vai ter bastante coisa. Eu já dei algo por cima e que eu adorei ensinar o que eu reflito e tenho a vergonha da minha prática. E eu queria saber assim, se você enxerga a tecnologia, se poderia contribuir de alguma forma com o cursinho? Ou se o curso pré-vestibular é um método de lógica tão comprometida pelo mercado e focado em resultado? Ou se você acha que não seria possível para a sua escola ou se você acha que não seria possível para a sua escola? Mais um pouquinho? Eu vou contar sobre essas coisas todas, né? Em várias delas eu vou ter pouca consulta, eu vou ver objetivamente, mas eu vou tentar. Começar pelo que eu acho mais simples, né? O retorno para os docentes, eu dei um retorno para a ADRE. Então, na ADRE se convidaram alguns professores, eu apresentei essas pesquisas da pesquisa, mas eu não encontrei nenhum professor que eu tinha entrevistado dois anos antes. Eu demorei três anos para fazer o mestrado. Nesse período, várias turmas de hoje já fecharam. E aí foi um período em que as turmas estavam sempre fechadas sistematicamente. Para alguns alunos eu consegui dar retorno, para outros eu consegui falar pelo telefone, por exemplo. Eu tenho até um caso que eu ouço que uma das alunas, para quem eu dei um retorno, ela falou assim, eu sou de ajuda, e será que você podia me ajudar também? Não, você tem caso. Ela falou assim, eu estava tentando ler o livro do padre Marcelo, a gente que era água. E ela estava com muita dificuldade na escola, ninguém me podia ajudar. E aí eu marquei com ela, eu criei com ela o livro por algumas semanas. Eu acho que não era um retorno objetivo da pesquisa, mas acho que tinha aí uma coisa de relação mesmo, dela ter ajudado. E para os professores, eu na ADRE não encontrei nenhum professor que eu tinha entrevistado dois anos antes. Não é nem foco, né? Mas depois, além da ADRE, eu fui em outras. Falei disso, não secretaria mais de uma vez para outros professores. E sempre que alguém me convida em qualquer condição, eu vou e falo, né? Eu tenho que vir de uma rede, acho que eu... Sempre que eu posso, eu escrevo, publiquei, artigo síntese, que eu acho que dá para fazer como retorno, né? No começo eu tinha muita vergonha de falar com o microfone. Eu tive que passar por muitas barreiras, assim. Porque hoje eu acho que tem uma leitura de gênero, tem uma leitura de raça, tem muitas leituras que hoje eu consigo fazer de porque eu tinha tanta resistência. Mas eu acho que essa obrigação de dar uma devotiva para as pessoas tendo feito um estudo numa universidade pública também me obrigou a falar não, tudo bem, eu tenho que falar disso. E achar que eu podia falar disso também. Podia, né? É. Tchau, tchau. 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 Tchau.